Fala galera, bem-vindos de volta ao nosso canal e hoje nós vamos fazer o café da manhã. Tava faltando o café da manhã, né? E já tá tudo separadinho e vai ser o que, Jana? O Alex, ele gosta de comer omelete de manhã. Então, e assim, na correria ele acaba não fazendo, deixa passar os horários e tudo mais. Então eu resolvi fazer em forma de muffin, já deixar pronta as omeletes em forma de muffin. Aí ele vai comer dois, né? Porque um não alimenta assim, não vai ter esse tamanho. Jamais. Dá pra conservar durante seis dias o omelete depois de pronto? Sim, igual, né? Igual os outros que a gente já fez. Então, todas essas dicas vocês conferem agora. Nós vamos fazer, pessoal, nessas forminhas aqui que a Jana mostrou. Fala aí, Jana, você que... Essa é a maior que eu tenho aqui. Essa é a maior? Vai ser essa. Entendi. Cabe dois ovos aí, tranquilo. Sim. Eu poderia pegar todos os ovos que vão em todas as forminhas e bater numa única forma grande e ir dividindo aqui. Mas pra vocês verem, ficar mais fácil de visualizar. De entender. Eu vou colocar dois ovos por forminha. Tá bom, então. Então vamos lá. Se a pessoa não tiver essa forminha, então já ficou a dica. Pode fazer numa maior que não tem problema algum. Faz uma maior, uma menor, como você quiser. Pode fazer até mesmo numa grandona e depois cortar. Aqui eu separei. Pra ir na nossa muffin, irá queijo, brócolis e aspargo. Aspargo, gente. Queijo. Queijo. Brócolis. Aspargo. E isso aqui é tudo a gosto. Vocês vão ver que eu vou colocando a gosto. É opcional também. Aspargo é caro. Isso aqui é aquela coisa que a gente compra assim no dia do pagamento e se tiver em promoção. Tá, então você tem que dar uma opção. Se a pessoa não tem aspargo, o que ela pode colocar? Pode usar qualquer outra verdura que você preferir, que estiver na promoção. Eu vou tudo na promoção. Se não tiver brócolis e não tiver aspargo, você pode usar couve, você pode usar cenoura, você pode usar beterrapa, você pode usar chuchu, você pode usar o que mais. Daí, daí. Tudo. Tudo que tiver. Tudo que quer ver, você pode colocar o que tá certo. Salsinha, cebolinha também vai. A parte boa do muffin é que você pode usar o que tiver na sua geladeira e usar o que tiver em promoção também no supermercado. Então já é uma forma de economizar. Uma coisa gostosa, saudável e que é econômica. Primeiramente, ó, você vai pôr o recheio, né? Vamos colocar. Já vai pôr em todos. Isso, aí você coloca um pouquinho de cada coisa. Eu já achei que você ia bater tudo junto ali e jogar. Não, ó, você põe um pouquinho de cada, né? Pra ir mesclando, ó. Tá vendo, ó? Por isso que eu falo que é opcional. Você põe um pouquinho de cada, ó, o brócolis. Aí seria o recheio da omelete, né? Você pode colocar o que você preferir, né? Isso. Colocar um fiozinho de azeite em cada um, até mesmo pra ajudar a desenformar. Se você quiser fazer isso antes, pincelar, fica à vontade. Você já pode pôr por cima dos legumes e já vai ficar ao gosto. Então, colocou tudo aqui. Falta colocar só o recheio desse daqui. Eu enchi e recomendo que você encha as forminhas mais ou menos até a metade. Não completa ela pro ovo poder ter folga pra ele se locomover aí em baixo. Tá? Aí aqui, ó... Se você quiser pegar tudo isso, bater tudo numa coisa só e jogar, despejar pra... Fica à vontade. Eu não tô fazendo assim porque eu quero ter uma... Uma base. Uma base das quantidades que tá indo, entendeu? Pra colocar aqui um pouco de sal, ó. Só uma pitadinha, né? Porque esse aqui é pra... Flor de sal, né? Você tá usando, mas também pode ser qualquer sal aí que você preferir. Ó, uma pitada de queijo ralado. Só isso. Esse é pra uma forminha, lembrando, tá? Vamos despejar agora e agora nós vamos ver se vai caber aí na forminha, né? E vai sobrar, Jana. Essa que é a verdade. Sobrou um pouquinho da nossa forminha. A gente vai pôr no próximo. Então põe no próximo. Então, aqui deu um pouco menos de dois ovos porque também rendeu por causa do queijo, né? É, então ele vai aumentar um pouco o volume por causa do queijo, né? Vamos fazer o mesmo processo pra todos e aí a gente volta mostrando pra vocês como vai ficar. Bom, galera, a Jana terminou de fazer tudo aqui. Deu certinho, né? As contas deu certo, foram 24 ovos, né? Isso, porque assim, eu poderia ter feito tudo num bowl só, misturado e despejado. Mas, pra vocês terem uma noção média de quantos ovos vão em cada potinho, aí eu fiz daquela forma separada, mas se você quiser faz da forma mais junta. Então agora você vai dar um toquezinho de queijo no final por cima ou não? Vou colocar um queijo parmesão ralado fresco que fica maravilhoso em cima só pra dar um toque final. Então vamos lá. Tudo prontinho! Agora é o último passo, né? Levar ao forno uma média de 30 minutinhos ou até você espetar um ar com uma faca e ela sairia. Então tá bom. Forno aquecido aos 180 graus, tá? Galera, são 12 horas gravando, 12 horas gravando. Deixa o like. Minha lombar tá doendo. Pra gente continuar com esse quadro aqui de vida saudável e trazendo essas receitas pra vocês. Vamos esperar então ficar pronta agora. 30 minutinhos depois. A Jana tá emocionada aqui. Ela tá querendo abrir um Starbucks, tá querendo abrir tudo aqui, né? Fala aí o que você tava falando com o seu café da manhã. É que eu tava mandando pra minha mãe, ó. Que eu falei pra ela, mãe, vamos abrir um Starbucks. E não é zoando não, ela tá mandando aqui mesmo. Tá mandando mesmo. Cadê ela? Foi agora. Pra minha mãe, ó. Pra Ana, que me ajuda aqui na noite da semana. Minha mother. Tira aí pro pessoal ver bem de pertinho, mas tá muito lindo mesmo. Gente, olha isso. Caraca. Já viu um omelete desse? Ó, sabe o que é isso aqui que é bom? Sabe o que é bom? O quê? Você pegar esse fundo desse aqui. Quem não gosta, tem gente que não gosta de tomar café da manhã. Não consegue tomar café da manhã. Uhum. Tem fome? Uhum. A pessoa leva, vai comer no caminho, ó. Isso aqui não vai ficar aquele cheiro fedido de ouve quando a gente abre a marmita. Não mesmo, não. Ovo cozido. Nossa, ficou muito lindo. Da hora. A cor dele é duradinha, olha. Olha, duradinha. Agora só, não tem o que fazer. Você vai cobrir ele com alguma coisa? Você vai colocar pra... Vou desinformar daqui. Você acha que eu desinformo? Não é melhor deixar assim e comer com colher, não? Não. Eu não desinformaria, não. Será que ele vai dar uma mochada? Eu acho que ele fica mais bonito assim, porque se você desinformar a parte de braço vai ficar... Vai ficar bonitinho, vai ficar um copinho. Não, é melhor você comer de colher aqui mesmo e já era. Olha aí como daí. Você come... Leva a forma na bolsa. Leva o seu trabalho. Ou se não... Ou se não você faz naquelas formas de papel. Então, se eu tiver essa forma de papel, o que a gente não tinha aqui em casa? Você tinha colocado a forma de papel aqui, entendeu? É que a gente não tinha. Aquela forma de papel, você puxa a forma de papel e ele sairia na forma de papel, sabe? Tipo empada. É, aqui dá também. Só que tem que esperar ele esfriar, né? Totalmente. Tô com paciência na cama da hora. Tô criando os Starbucks. Olha, mas bonito. Nem dava tudo isso por ele. Achei que ia ficar mais ou menos, né? Então vamos fazer o que agora? O que você decide? Não sei. A gente vai pensar e já volta. A gente se reuniu então aqui e decidimos que nós vamos só cobrir com plástico filme e na hora que eu for comer, eu como com a colher. Quem quiser desenformar, eu aconselho fazer com as forminhas de papel. Então é isso aí. Nós vamos embalar tudo aqui. Vamos levar pra geladeira pra vocês verem. Deixa eu mostrar pra eles como que ficou. Quem não viu os outros vídeos ainda, galera, vai estar tudo aí no canal. Se não entrou ainda, vai entrar. Aqui é o meu almoço pra semana toda. Aqui é o meu jantar pra semana toda. Aqui é o meu lanche da tarde 1, lanche da tarde 2, a ceia e ali o café da manhã. Todas essas receitas vão estar aqui no canal. Se não tiver ainda, ainda vão entrar, certo? Vamos lá. Galera, e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita de hoje, desse café da manhã. Não deixa de dar o like pra fortalecer, porque ajuda muito, ajuda muito esse like de vocês pra saber que vocês estão gostando desse tipo de vídeo, certo? Se inscreva no canal se você não for inscrito ainda. Um beijo no coração de vocês. E a Jana vai ficando ali, embalando o resto. Tchau!